Começamos nossa semana de trabalho aqui na horta do AgroNossa, limpando os canteiros. Como vocês podem ver, o alface aqui já está praticamente a ponto de colher, mas eu quero dar uma limpada para ver se ele abre mais, então vou começar limpando esses canteiros aqui. Se inscreva no canal. Pronto pessoal, na mão e na enxadinha aqui ó, limpei os canteiros rapidinho. O alface está grande, limpei só em volta, teve uns pés pequenos, com a raiz queimada que eu ranquei também. Não ia vingar, pelo menos eu acho que não, e também é uma nova experiência aqui na roça. Quando tiver os pés pequenos assim, e os outros muito grandes, eu já limo eles direto, para não ficar atrapalhando a força do grande. Vamos ver se vai dar certo. Como eu disse, é um teste. E agora eu estou vendo ali o Severino e o Mineirinho arrancando umas mandiocas ali. Vamos lá bater um papo com eles. E aí, arrancando umas mandiocas aí? É. Ah é? Estamos aqui na roça aqui. Tá certo. Conseguiu vender essas mandioca aí? Fizeram o que? É, nós conseguimos vender, né? Conseguiu vender? Correu atrás ali em Suzano, né? Ali em Suzano? O pessoal se interessou na mandioca. Interessou na mandioca. Mais uma tamanha. Eita! Eita! Você vê uma mandioca dessa aí, qualquer um se interessa, né? É mesmo. A gente ofereceu a um, aí depois falando para o outro e nós estamos pegando uma boa venda. E é só um tipo de mandioca que tem aqui, Severino? É, porque também parece que tem uma branca aqui e outra meio amarela. É, dois tipos de mandioca. Tem uma amarela e uma branca, né? Só que essa branca ela veio direto do Pernambuco lá. Direto do Pernambuco? É lá de Santa Cruz. Santa Cruz? É. Não é igual a branca que aqui em São Paulo eles veem que... Eles pensam que é daquela branca que planta aqui, né? Mas essa branca aqui ela veio do lado do Pernambuco. Veio do lado do Pernambuco. Então ela cozinha da mesma maneira dessa amarela. Porra, que legal! Só que a mais procurada aqui em São Paulo é essa amarela aqui, ó. A mais procurada é a amarela. É. Entendeu? Olha, você vai ver a cor dela. Olha essa aqui, ó. Bem branca. Essa aqui é a mais procurada. E faz quanto tempo, Severino? Vocês tem essas mandiocas aqui plantadas? Essa aqui, ó. Nós plantamos uns seis meses mais ou menos. Seis meses? É. Então já está no ponto. Já está no ponto. Já está muito bom. Ó, quando você vê essa... Dando essa florzinha aqui, ó. É onde está no ponto de arrancar já. Então tem essa amarela aqui? Tem. Tem essa amarela. Olha a dica aí, pessoal. Está vendo? Começou a fazer isso. Começou a fazer isso para arrancar que está boa. Pode. E aí, mineirinho. Arrancando as mandiocas grandes aí? É o mesmo que já tem. É o mesmo que já tem. É o mesmo que já tem. No plantão, ó. Plantar saleira tudo até lá em cima. Essa aqui. Isso aí, mineiro. E o meio em cima. Já era, mano. Nós vamos acompanhar você plantando isso aí. E aí, vai. E aí, vai. É, vai. E aí, vai. Obrigado.